Se você tem cabelos brancos ou quer mudar o visual, você precisa utilizar uma tinta nos cabelos. Mas qual utilizar? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Pra quem não tá acostumada, pintar o cabelo sozinha não é uma tarefa assim tão simples. Mas eu não acho que seja assim tão complicado. O que me preocupa bastante na hora que eu tô pintando o cabelo é não deixar ele manchado. E nessa saga de pintar cabelo, porque eu tenho muito fios brancos, eu já passei por diversas marcas. Então eu resolvi trazer pra vocês uma marca que eu tô utilizando no momento e toda a minha experiência com ela. Eu já recebi alguns comentários que o meu cabelo fica diferente lá no stories do Instagram. E a impressão que dá é que ele fica com uma cor mais avermelhada, mais ruivo. E na realidade, quando a pessoa me vê pessoalmente ou até em fotos, o cabelo tem uma cor diferente. E eu vou explicar por que isso acontece. Ah, eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram. Então dá uma conferida lá. E se você gostar, me segue. E o produto que eu usei foi esse aqui da Max Tone. A cor que eu uso é a 6.7 Chocolate. Esse aqui é um produto da Embeleze. E ele tem como proposta cobrir perfeitamente os fios brancos. Então nada como mostrar como que eu fiz a aplicação e o resultado. Confere aí. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Justamente porque o meu cabelo por ser fino a cor abre muito mais rápido Com o tempo os fios brancos eles acabam ficando dourado, um pouco puxado pro ruivo Eu não me importo, eu até gosto, acho que no sol fica com uma nuance bonita, agora se você não gosta e quer que o seu cabelo fique no tom exato da proposta chocolate, então eu te aconselho a fazer uma misturinha. Você compra uma cor que você compra uma cor que você deseja, no caso o 6.7 que é o chocolate que eu estou usando e junto com ele o 6.0. O que acontece? O 6.0 é uma cor pura, então você ao invés de usar só uma cor, você vai misturar as duas. Não precisa usar os dois tubos, basta você usar metade de cada um. Ou seja, na verdade os dois tubos vão ser utilizados em duas aplicações. Isso que eu estou falando é para um cabelo tamanho médio, como o meu. Se o seu cabelo for maior do que isso, tem que saber direitinho qual é a quantidade que você vai usar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, se não é inscrita no canal, aproveita agora e se inscreve, dá um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal e olha, compartilha esse vídeo com suas amigas. Quem sabe não tem uma amiga que está precisando retocar, pintar o cabelo e não sabe qual é a marca a utilizar. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!